Fala meus perfis, começando mais um vídeo aqui neste canal pra vocês, gente, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mano, vocês perceberam aqui ó, alguma coisa no meu rosto, alguma coisa que eu mudei? Não. Alguma coisa que eu tirei, vocês perceberam? Ó, vai. Um segundo aí pra você perceber. Sim, gente, eu tirei o meu bigode e eu tô parecendo uma criança. Gente, o meu rosto pareceu de bebê. Eu não sei por que que eu fui tirar, mano, não sei, gente, eu não sei por que que eu fui tirar. Tava tão bonitinho. Agora, gente, ó, tô me sentindo pelado, gente, eu juro. Eu tô me sentindo como se eu estivesse na rua, assim ó, sem cueca. Saindo corrente, sem cueca. Pelado, vocês estão entendendo? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E também me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição, tá aqui na tela também. E, gente, meu Deus, gente, o gato tava aqui agora. Mano, o gato simplesmente telatransportou, olha aqui. Ai, gente, do nada me deu uma vontade de cagar. Vocês não tão entendendo, gente, tô indo com ele correndo. Véi, do nada, do nada me deu uma vontade de, tipo assim, sabe? Enfim, daqui a pouco eu volto. Tá correndo, gente. Gente, eu tô com muita vontade de ir lá na casa da família Novo Rosa ver a Jade, gente. Porque, assim, faz muito tempo que eu não falo com eles. Faz muito tempo que eu não vou lá, vocês sabem, né? E aí a Jade nasceu. Eu não conheço a Jade ainda pessoalmente, gente. E eu quero muito ir lá conhecer ela. E, cara, ela é muito bonitinha. Eu só vi por foto, por vídeo. Só que, tipo, a gente não tá muito se falando. Faz tempo que a gente não se fala. O que eu tava pensando, gente? Tô pensando em ir lá hoje à noite, trocar uma ideia com eles, conversar. E já aproveitar e ver a Jade, entendeu? Também vocês pedem muito, muito, muito pra eu voltar a falar com eles. Enfim, gente, eu tô escutando vocês também, o que vocês comentam. Eu tô sempre de olho e vocês vivem me perguntando o que aconteceu com a família Novo Rosa, sei lá o quê. A gente deu uma afastada, mas eu vou tentar hoje lá conversar com eles, ver se tá de boas. Ô, gente, só que eu vou chegar lá de surpresa. Eu não vou avisar ninguém. Eu vou chegar lá, eu vou bater no portão. Porque, assim, daí não vai ter desculpa, entendeu? Eu vou chegar chegando. Não vai ter desculpa que a gente tá em casa, que sei lá o quê. Não vai ter desculpa. Eu vou chegar lá, vou bater no portão mesmo, na caruda. E é isso, gente. Vou chegar lá de surpresa. Vamos ver o que eles vão fazer, né, gente? Vocês vão atender, vocês não vão atender. Não sei, gente. Assim, eu tô bem preocupado, porque faz muito tempo que a gente não se fala. Muito tempo mesmo. Gente, voltei aqui. Já tá noite. Eita, escureceu tudo. Gente, já tá noite. Tô indo lá agora e eu espero que esteja alguém em casa, mano. Porque, assim, já pensou eu chegar lá e não tiver ninguém? Aí, gente, aí ferrou. Acabei de chegar na casa deles. Gente, ó. A casa é bem aqui na frente. E eu não vi se tem, tipo, alguma coisa acesa. Pra mim, tá tudo pagado. Gente. Deixa eu ver. Tem uma janela. Tem uma janela acesa ali, ó. E eu acho que eles estão em casa, sim. Eu vou espelhar por aqui, ver se alguém vai vir, gente. Não dá pra ver ninguém, mano. Gente, sabe o que eu tô achando? Será que eles foram viajar? Porque olha só como é que tá a caixa de correio. Tá cheio de correspondência. Ai, meu Deus. Só o que me faltava, eles não tá em casa. Ô, gente. E se eu fizer uma loucura agora? Vocês sabem que eu sou meio doida da cabeça, né? Então, o que que vocês acham? Deu pular o muro. E lá bater na porta, pessoalmente. Abrir a porta. Do nada, assim. Fazer uma, tipo, uma surpresa. O que que vocês acham? Será que vai dar bom? Mano, só que eu quero ver como é que eu vou pular isso aqui, ó. Gente, deixa eu ver se não tem coisa de alarme aqui. Tem só que ali dentro. Aqui não tem, ó. Aqui não tem, ó. Acho que aqui deixa de pular. Mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Ai. Ai, meu chinelo. Cadê meu chinelo? Mano, o meu chinelo prendeu aqui embaixo. Mas eu já peguei. Véi. Eu sou muito retardada. Eu vi alguma coisa mexendo ali na janela, gente. Eu acho que eles estão em casa, sim. Meu Deus do céu. Como é que eu vou pular aqui, velho? Enfim, vamos lá. Ai. Gente, eu acho que tem alguém aqui no sofá. Deu seu carro passando. Assusto. Gente, deixa eu ver quem que tá ali no sofá. Gente, ó. Tá o carro deles aqui. Aquele carro, acho que é da Vanessa ou é do Flávio, não sei. Ah, não. Mas olha só. Eles estão tudo aqui. Ó, o Flávio tá aqui. Eu acho que aquela ali é a Duda. Deixa eu ver. É a Duda. Gente. O Flávio e a Duda estão aqui. Mano, agora eu tô com vergonha de entrar ali do nada. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Gente, eu acho que a Vanessa... A Vanessa tá aqui. A Vanessa tá ali. Gente, a Vanessa tá aqui. Vem. Agora eu não sei o que que eu faço. Gente, será que... Gente, será que eu dou um susto neles, mano? Eu acho que... Vem. Eu já vou chegar. Chegando, mano. Eu já vou dar um... Eu acho que eu vou ficar ao redor da casa. Eu vou tentar entrar, gente. Eu vou tentar entrar. Mas antes... Eu vou fazer uns barulhos. Meu Deus, tá tudo escuro aqui. Mano, calma aí. Deixa eu ligar aqui. Gente. Sim. Liguei aqui, aconteceu no telefone. Vamos lá. Gente. A Isadora. A Isadora tá aqui. Mano, a Isadora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que que tem uma cabana ali? Mano, tem mais coisa aqui, ó. De segurança de alarme. Vem. Se eu entrar e o alarme disparar... A janela. A janela tá aqui. A janela tá aqui. Eles tão gravando. Eles tão gravando. Gente, eu acho que eles escutaram eu pulando. Que a Venda começou a gravar. Gente, eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Mano, eu acho que assim... Assim... Mano, eu acho que eles abrirem a porta. Eu acho que eles abrirem a porta. Gente. A Isadora apagou a luz. Mano, calma aí. Deixa eu explicar pra vocês. Eu acho que assim que eu pulei, eles devem ter pensado no meio dos alguém. Deve ter invadido. Quer dizer, eu invadi, né? Eu invadi. Mas, cara, espero que eles não fiquem bravos comigo. Mano, depois de tanto tempo se falar. Eu simplesmente chegar assim na casa deles. Invadindo. Gente, eles apagaram a luz aqui. Eles apagaram a luz tudo aqui. Peraí. Gente, eu acho que eles tão trancando as portas tudo, mano. Gente, eles tão trancando as portas tudo. O Fabinho tá ali, o Fabinho tá ali. Vocês tão vendo? Gente, eles acabaram de fechar a janela. Gente, eles acabaram de fechar a janela. O Flávio e a Duda estavam aqui agora. Pra onde que eles foram? Gente, pra onde que eles foram? Mano, tá tudo escuro. Eu não consigo ver nada. Alguém aqui na janela, eu juro. Isso era tudo pro quarto. Gente, a Vanessa tá gravando. Vocês tão vendo? Tem alguém aqui na janela? Mano, alguém apareceu aqui na janela. Alguém apareceu aqui na janela. Mano, tem alguém encostado aqui. Eu acho que é a Duda. Vem, eles tão todo mundo. Eles tão todo mundo no quarto da Vanessa. Eu acho que agora esse é o momento que eu vou tentar entrar. Tá aberta, tá aberta, tá aberta, tá aberta. Gente, a porta tá aberta. Vamos lá. Vamos ver se essa aqui também tá aberta. Tá aberta, tá aberta. Eu consegui entrar. Eles tão lá no quarto, gente. Gente, eu acho que eu vou lá. Tô ali no quarto. Estão tudo aqui no quarto. Eu vou fazer barulho. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou fazer barulho e eu vou me esconder. Eu vou fazer barulho e eu vou fazer barulho e eu vou fazer barulho. O que é que tá aberta? Já tá aberta. Eu acho que vai ser barulho. Eu acho que vai ser barulho. O que é que tá aberta? Isso aqui caiu em dinheiro, filho. Tem um cara ali, pegue ele! Pegue ele! Corre! Oi, gente! Sentiram minha falta? O que tá fazendo aqui, cara? Eu tava com saudade de vocês, cara. Você tá brincando com nossa cara? Não tô. Vocês chamaram a polícia? Liga de volta, liga de volta. A gente chamou a polícia? Eles tão ouvindo mesmo? Ai, meu coração tá acelerado, né? Gente, já resolveu. A polícia foi embora, tá? Eu resolvi, né? Faz a cagada e eu resolvo, né? O que que tu falou pra eles? Falei pra eles, acho que tava gravando. De repente teve um barulho de certo. Alguém ligou achando que tinha alguma coisa, entendeu? Esquece, esquece. Assim, eu tava com saudade de vocês. Aí eu pensei, por que não? Ah, tá. Sério que você não tava com saudade de mim? Tu adora? Ninguém tava com saudade de mim? A Laurinha tá. Então tá, né, gente? Então tá. Fiz isso pra nada. Porque eu tava com saudade, ia falar que eu queria viajar. Inclusive, cadê a Jade? Tá domingo, né? Ele aparece meia-noite aqui e quer viajar. Já é meia-noite? Eu já vou dormindo. A gente já laudou muita deslufa. Eu não me acordasse praticamente. Enfim, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Vim viajar e acabou dando merda. Mas e aí? Oi, Zaria! Oi, Zaria! Tava com saudade de a Zara. É a única que tava com saudade de mim. Gente, agora eu vou ter que me acertar com a Vanessa. Porque eu acho que ela ficou brava. Né? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. É nóis.